Pra começar as receitas de inverno, hoje a gente vai fazer uma broinha de fubá que combina muito com as festas juninas e vai super bem com uma bebida quentinha. Essa broinha que eu vou te ensinar não é daquelas que ficam mais maçudas e esfarelam um pouquinho. Essa aqui fica oca por dentro e mais crocante por fora. É perfeita pra rechear e vai bem com recheios doces e salgados. Você pode usar queijo, cream cheese, requeijão ou até goiabada e geleia de frutas. Vai ficar gostoso de qualquer jeito. Agora vamos pra receita, mas antes você já sabe, deixa seu like aqui embaixo e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E se você já é inscrito no canal ou se inscreveu agora, ativa também o sininho com as notificações. Só assim você vai ser avisado sempre que tiver vídeo novo por aqui. A gente vai começar colocando em uma panela. O leite, a água, o açúcar, a manteiga, o sal e o alecrim. O alecrim que eu tô colocando aqui é opcional e se você quiser pode substituir por semente de erva doce ou algumas raspinhas de limão que também fica gostoso. Agora leva ao fogo até ferver. Depois que ferver, adiciona o fubá e a farinha de trigo. Mistura bem até que fique tudo homogêneo, desgrude e deixa uma camada fina no fundo da panela. Agora desliga o fogo, transfere pra outro recipiente e deixa a massa descansar por uns 5 minutos. É só o tempo dela amornar. É super importante esperar a massa amornar antes de colocar os ovos. Porque se você colocar com a massa ainda quente, eles vão cozinhar ali no meio e não vai dar muito certo a sua massa. Quando ela já estiver mais fria, a gente vai adicionar os ovos um a um. E vai misturando bem até que tudo se incorpore. Com a massa pronta, a gente vai adicionar os ovos. Vai modelar as bolinhas com a ajuda de 2 colheres. Vai modelando e colocando em uma forma untada com um pouco de manteiga. Depois, com a mão levemente úmida, vai abaixando as pontinhas que ficaram nas bolinhas. Finaliza com um pouco de fubá por cima de cada bolinha. Agora, leva pra assar 230 graus por 10 minutos. Depois desse tempo, a gente diminui a temperatura pra 180 graus e deixa as broinhas terminarem de assar por mais 25 minutos. Ou até que você perceba que ela já tá sequinha e corada por cima. Depois disso, é só tirar do forno, servir e aproveitar. Pra acompanhar as suas broinhas, você pode fazer um bom chocolate quente ou até um choconhaque. Eu já tenho aqui no canal essas duas receitas. Se você não viu, vou deixar aqui na descrição os links pra você ir lá assistir. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita, gostado da nossa broinha de fubá. Se gostou, não esquece, deixa seu like aqui embaixo. Deixa seu comentário me dizendo o que você achou. E se fizer essa receita, já sabe, tira uma foto, posta no Instagram e me marca. Que eu adoro ver quando vocês reproduzem as receitas aqui do canal. Um beijo e até a próxima receita. Um beijo e até a próxima receita, já sabe, tira uma foto, posta no Instagram e até a próxima receita.